A comunidade de Caio de Miguel, quem é uma cidade? São Grito! São Grito! Vamos cantar! Vamos cantar! 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 E cantamos os ambas! Sem parar, em momento nenhum, a campeã do gol! A campeã do gol! E agora diz assim comigo, diz assim comigo! Vai! 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 O chão da vida estranha, eu posso provar a minha frente A essa gente, com meus sonhos, que tá me entendendo O chão da vida estranha, eu posso provar a minha frente A essa gente, com meus sonhos, que tá me entendendo A cidade independente Chegou! 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 O mundo vai se acabar, eu quero em ver, você só vai, vem pra buscar. Puxar o papel, a força, o lugar pode ser meu. O mundo vai se acabar, eu quero em ver, você só vai, vem pra buscar. Puxar o papel, a força do povo Levado o que fazer, o que fazer O que acontecer, o que acontecer Hoje o que acontecerá, a noite aparecer Mas a gente abre-lhe-se, o que acontecerá O que acontecerá, a noite e o que não foi pronto É pra ver, a noite e a missão A dia, a nossa, a noite e o que não se dá A gente abre-lhe-se, a gente abre-lhe-se A gente abre-lhe-se, o que acontecerá E a noite e a tristeza A gente abre-lhe-se, o que acontecerá Todos os dias... A tia de cor, é de mão, só vai deslouquecer Rosa, te chamar, a gente vai ser o seu povo Se o mundo vai se afalar, eu tenho a deslêncil, você só vai A gente vai ser o seu povo, o seu povo, o seu povo Se o mundo vai se afalar, eu tenho a deslêncil, você só vai O sol do meu amor, a força do povo O que bateu, o que bateu Seu dia pode ser, o que bateu Até o dia a noite Mas a gente dá feliz, mas a nossa O que bateu, o que bateu Agora, que diz o dia do meu amor É o meu amor, meu amor, meu amor A minha força, o que se inspirou Até o dia a noite Mas a gente dá feliz, mas a gente dá feliz Eu tô muito louco, sem amor Como o céu do meu amor, o céu do meu amor É o meu amor, o que bateu Seu dia pode ser, o que bateu Eu bebo o meu amor, o que bateu Eu tô muito louco, meu amor Só quero saber, o que bateu É o meu amor, o que bateu Eu bebo 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 o meu amor, o que bateu A CIDADE NO BRASIL Atenção, a ferida com os nossos filhos O que você vai passar, a ferida que eu não gosto de ouvir Eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Minha alegria, eu tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu não tenho a ser, eu vou procurar que o meu amor Eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser